Tá precisando de um site confiável pra você fazer uma recarga, mano, no seu Roblox, no seu Stumble, no seu Frifas, mano? Acesse já o Rei dos Coins, tá aqui na descrição, primeiro o link que é confiável demais, é nóis! Bom, rapaziada, eu tava olhando aqui, time, e eu peguei as skins que eu mais gostei, mano, de todas, assim, eu consegui pegar, tá? Que é essa daqui, rapaziada, e você fala assim, Chavão, como que é, é, pra você, por que que essas skins vão ser, são as melhores, são as mais bonitas? Porque, ó, primeiramente, vocês vão ver que ela tá bem renderizada, tá, a logo do desenhinho e tudo mais tá muito bem renderizada, tá? Tanto dessa, dessa daqui também, olha isso, mano, tá muito bem renderizada, essa daqui parece do time do Internacional, rapaziada! Peguei essa daqui, mas essa daqui eu não gostei tanto, ó, vocês podem ver que ela não tá muito renderizada aqui na parte de cima do coco dele, tá? Então, não gostei tanto, peguei essa daqui, rapaziada, nossa, essa daqui tá bonita, hein, mano? Olha isso, tá muito bonito aqui em cima, tá muito bem renderizado a skin, a logo tá renderizada, tá? Olha isso, que perfeição, rapaziada, tá muito bonito, tá? As outras eu já não achei, tá, galera, que tá tão bonito assim, mano? E a outra, galera, ó, essa daqui também tá muito bem renderizada, mano, o Siles tá muito top, essa daqui foi a que eu comprei, né, galera, com dinheiro real. E, mano, tá muito top também, então tem essa, tem essa, essa daqui eu já não curti tanto, né? E essa daqui eu gostei e essa também, tá? E tem mais uma, galera, que eu gostei e ainda não peguei, que é essa daqui. Olha isso, time, tá muito bem renderizado, vai, tá muito bonito, mano. Na moral, olha esse gaviãozão, vai, tá da hora. Olha aqui o número de trás, olha ali o detalhe no capacete, rapaziada, olha isso, mano. Tá muito bonito, olha o detalhe no short também, mano, o tênis tá muito bonito, tá? Então, rapaziada, a gente vai girar algumas vezes ainda pra gente pegar essa skin aqui em específico. As outras eu já não curti tanto porque tá mal otimizada, mal renderizada, eu já não achei tão legal, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, não tá uma renderização top das top, tá ligado? Tá mais ou menos ali, ó, não tá tão boa assim. Essa daqui até que tá bonita, tá? Tá bonita sim. E essa daqui, mano, tá show de bola. E daí as outras eu não achei que tá tão legal assim, tá? Olha aqui pra você ver a renderização delas, não tá tão legal assim, mas tá bonita, tá? Tá bonita, mas pra mim eu não tô curtindo tanto, tá? Vou girar uma vez aqui pra gente ver se a gente pode... Ah, encontrei ela ali, ela tá por ali sim, galera. Ah, emote, emote. Boa, veio um emote, rapaziada. Eu não tinha esse emote. Vou girar aqui, rapaziada, cinco vezes, tá? Vamos ver se repetir tudo. Eu vou usar aquela estratégia do usa um... Vó! Ah, não, mano, passou do lado, irmão. Caraca, velho. Olha, do ladinho, meu amigo. Não dá nada a ser o chavinho, não. Calmou, calmou. Calma o coração, fio. Olha, tá. Esse emote eu acho que eu já tinha, mano. Calma o coração pro chavinho aí. Vem as skins que nós quer. Ó, ó. Tá bom, eu não tinha essa. Pegamos. Legal, bacana mesmo. Ui, 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 ui. Pegamos aí a que a gente queria, galera. Pegamos o emote, tá? Eu não tinha esse emote, galera. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. É, que a gente não tinha, né, e tal. Ó, é esse emote aqui, tá? Bonitinho, bonitão. Vou colocar ele aqui, tá bom, galera? E também a skin, como vocês viram, a gente pegou duas novas skins, tá? Duas novas skins. Que foi essa daqui e também esta daqui, tá bom, galera? Nossa, mano, muito bonita. Tá muito bonita. E, galera, eu não vou gastar mais gemas pra pegar as outras skins, tá? Creio eu que tá tudo ok, tá tudo de boa. Pra mim tá tranquilo, tá? Então, não vou gastar mais gemas, tá bom, time? Só vou gastar mais uma aqui, só pra gente ver. Mas, fora isso, eu não pretendo gastar mais, porque, igual eu falei pra vocês, não tá tão bem renderizado assim e tal. Porém, as que eu queria, eu consegui pegar, tá? Ó, repetiu aqui. Então, é isso, galera. Vamos jogar com essas novas skins, tá? Todas essas skins que eu peguei, a gente vai jogar umas partidas e tudo mais. Mas, vamos dar uma resenhada de lei. Então, já deixa aquele likeão. Curte aí o vídeo, mano. E é isso, espero que vocês estejam gostando, mano. E bora aí pras partidas, mano. Bora! Bom, rapaziada, mano, já estamos aqui nessa alinha insana, velho. Eu falei pra galera colocar uma skin diferente, né, mano? E a galera tá aqui, cada um com uma skin. Bom, eu tô aqui com essa skin insana, que é a que eu mais gostei, que é dessa aqui do gavião, rapaziada. De verdade, é a que eu mais gostei. Achei mais da horinha. Se bem que a do tigre aqui, que o senhor Luiz tá usando, é massa, mano. E as outras... Não, na real, tá basicamente quase todas aqui, as que eu mais gostei, mano. Tá aqui a que o Rami tá usando, que é a do Flash. A do Leozinho também. Boa, Leozinho. Boa. Boa. Boa, senhor Luiz. Boa, mano. Esses caras são muito bons, rapaziada. Esses caras conseguem ficar 30... 50 segundos vivos, velho. E bom, e aí tá todo mundo com a skin que eu curti, velho. E também tem o gavião aqui, que tá com a skin diferenciada. E o Trex também, que tá com a skinzinha padrão. Porque a lenda tá numa outra conta dele, mano. Numa baile, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Já que os dois botecos tremeu, vamos tirar uns x2 aqui, ó. Eu e o Riamito, que nós éramos mais bravos, contra o gavião e o Trex. Demorou? Bora, então, Riamito. Bora aí, velho. Partiu, mano. Vale tudo. Tipo... Vale ganhar e ganhar, viu, Riamito? Pra você, vale só ganhar e ganhar, velho. Não tem essa de perder, não, Zé. Ó, quebrei aqui, boa. E é isso, mano, rapaziada, velho. Quem quiser adquirir a sua skin, velho. Tá 110 gemas, vale muito a pena, tá? Eu, na minha opinião, vale muito a pena. Eu gastei, time, 17 reais, mano. Porque eu comprei uma skin... Eu gastei... Não, eu gastei 17 reais pra comprar essa skin igualzinho que a do Riamito tá usando, mano. Paguei 17 reais na época, não tinha roleta, tá ligado? E agora liberou essa roleta, entendeu? Então, tipo, mano, vale muito a pena pra você que tem gema. Pra você que não tem gema também vale. Porque aí você joga torneio e ganha gema. E aí vale a pena pra caramba, mano. De verdade mesmo. E tipo assim, rapaziada. Como eu falei pra vocês, eu escolhi as skins que estão mais renderizadas, tá, mano? Então, bora acabar com ele aqui, não, Riamito. Acaba com ele aí, velho. Nossa senhora. Calma aí. Calma aí, troca. Nossa. Matou e Riamito. Matou e Riamito. Calma, rapaziada. Nem tudo está perdido. Vai, Trex. Vai, Trex. Boa, Trex. Boa, Trex. Boa, Trex. Boa. Mano, o meu soco não pegou nele, velho. A galera viu, mano. Meu Deus. Oi, Mithos. Tudo bom, mano? Oi, pra galerinha. Tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma burla. Aprendi com o teu xd. A princesa do boteco. Arr. E rapaziada, mano. Voltando aqui, velho. Nossa, que vergonha. Vê se vocês não vão de F, pelo amor de Deus. Vamos fazer um time aqui novamente, já, já. E galera, como vocês podem ver, mano. As skins que estão aqui são as que são mais renderizadas, tá ligado? Na minha opinião, são as mais bonitas, tá ligado? E valia a pena demais pegar. Então, mano, você que tem gema, pega lá. Pelo menos uma, tá ligado? Pra ficar de recordação. Nossa, eu participei desse evento. Peguei uma, não sei o que. E aí, GG no chat. Tá ligado? Acho que essa daqui é a que eu vou jogar mais, mano. Essa daqui e essa do que o Sr. Lee está usando, mano. Nossa, é brava também, mano. Não sei porquê, mas esse azul marinho, esse azul meio doido, tá ligado? Ficou bonitinho demais, mano. Bonitinho demais, é. A do tigrinho. A do tigrinho, sim. É essa mesmo. Que o capacitão dele é preto também. Deu uma realçada no projeto, tá ligado? Então, ó. Mano, vamos fazer assim. Como o Sr. Lee estava aposentado, eu vou dar uma chance pra ele. Vai jogar eu, Riamito e Sr. Lee contra Trex, Gabi e o Leozinho. Demorou? Então, 3, 2, 1. Valendo, a partir de agora, o X1 tá valendo. Só vale soco, beleza, mano? Vale soco e vale ganhar quem é do meu time. Ó, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Quebra ele, quebra ele. Calmou, Leonardo Miranda ali, ó. Ó, Leonardo Miranda da Silva e Inácio da Silva. Toma! Vai subir pra quê? Você já sobe e já desce já, Leozinho. Já desce não, mano. Opa, alguém tem uma bloca... Nossa, mano. Uh! Ah, mano. Sr. Lee, você tá... Véio, o Sr. Lee tá aposentado. Sr. Lee me deu bloca que eu perdi, tá? Fonte, confia. E, meus, beleza? Rapaziada, mano, a gente trocou aqui as skins, mano. Trocamos aqui. Tá todo mundo, basicamente, de skin diferente. Menos o Gabi, né? Pior que o Gabi não trocou essa lenda. Ô, ô, o que que é isso, rapaz? E, rapaziada, tô aqui com outra skin que tá muito bem. Renderizada pra quem gosta de futebol e é do Brasil, mano. Tem um time aqui brasileiro, entre aspas, tá, rapaziada? Que é o Internacional, basicamente, mano. Essa skin aqui é igualzinha do time internacional aí do Brasil, tá, galera? Então, tipo, mano, ficou muito semelhante. E ela tá bem renderizada também. Tá bem bonita, tá, mano? E aí, agora, galera... Obrigado. Boa, Sr. Lee, boa. Putz, mano. Ô, rapaziada, o Sr. Lee, mano, sinceramente mesmo, o bicho tá aposentado, galera. Comenta aqui abaixo. Vocês acham que o Sr. Lee deve voltar a jogar o jogo? Eu acho melhor ele parar, né, galera? Tá, tá... Mano, o cara não tá conseguindo ficar vivo, velho. O que que é o torneio? Aí. Putz, meu Deus do céu. Não, não é bom. Nossa senhora. Ó, rapaziada, nesse meio tempo, mano, foi bom porque... Mano, na moral, quem fala... Meu Deus do céu, velho. Eu falei do Sr. Lee, velho, o Karma bateu em 5 segundos, mano. Não faz sentido nenhum. Mas tá bom, né, rapaziada? O Gabizão trocou de skin também. Ele colocou uma braba ali, velho. Ó, insanamente insano. Olha. E vamos continuar o nosso time, mano. Pra nós finalizar, vamos fazer o seguinte. Quem ganhar, ganha, velho. Quem ganhar essa, ganha todos. Tá 1x1, tá? Lembrando que o time do Trex, lá, o time do Trex, Gabi e Leozinho, tá com 1 ponto. A gente também, eu, Riamito e o Sr. Lee, tá com 1 ponto. E agora não vai fechar na porrada, velho. Caraca. Sr. Lee, de novo, tu foi o primeiro. Bora, Riamito, bora quebrar esses caras aí que os caras vão jogar... Calma, calma, calma. Jogando igual um boot os caras, pode ter certeza. Vamos quebrar o Trex primeiro, mano, porque ele tá no mobile e ele não é muito bom no mobile. Nós quebramos o Trex e depois quebramos os outros, mano. Ai, calma. Nossa, não tá certo, eu não sou. Só no mobile, tava bom. Relaxa, mano. Ele quebrou melhor ali primeiro. Então, quem que é o melhor ali? Não tem melhor ali. Eita, travei no bloco ali. Sai daqui, Gabi, que eu vou arrebentar. Olha, Leozinho. Leozinho, cuidado com a brincar. Ui, fui amassado aqui, velho. Ah, mano. Eu não consegui clicar, os caras vieram. Meu Deus. Ó, 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 ó. Ó como é que ele joga? Ó como é que ele joga? Que isso? Que isso? Vai, amassa. Se você for amassado, só o pó, mano. Eu também tomou uma bala. Eu também tomou uma bala. Nossa senhora. Ó, tá, fez burla aí, rapaziada. Fez coisa que não sabe e deu bom. Nossa, Riamita do céu. Boa, fez burla. Boa. 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 Ganhou, ganhou. Ganhamos, rapaziada. A gente foi o vencedor, mano. Os melhores sempre... Mano, não tem como. O Riamita amassou, velho. Então, rapaziada, é isso. Tamo junto. Você que assistiu até aqui, mano. Essas foram as skins que eu mais gostei, tá? Compartilhei com vocês aí diversas skins. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tamo junto. Obrigado pela participação de todos aqui, mano. Um abraço pra vocês aí. Valeu pela moral e é nóis. Tamo junto.